O seis mané, sentido litoral, curtido o Red Hot Bob, Mano e Charlie Brown O seis mané, sentido litoral, curtido o Red Hot Bob, Mano e Charlie Brown Pegar a estrada numa carangue equipada, as pranchas só penduradas, mas ninguém sabe surfar E sai dizendo que tão indo pra Ubatuba, que só vão comer lagô também de frente pro mar Mas eles vão pro kitnet e oceano, só vão comer macarrão com que surf de Guaraná Fizeram cheque pra poder pagar o pedágio e vão rezando o serra baixo pra nenhum pneu furar O seis mané, sentido litoral, curtido o Red Hot Bob, Mano e Charlie Brown O seis mané, sentido litoral, curtido o Red Hot Bob, Mano e Charlie Brown O seis mané, sentido litoral, curtido o Red Hot Bob, Mano e Charlie Brown O seis mané, sentido litoral, curtido o Red Hot Bob, Mano e Charlie Brown Chegando lá já começa a gandaia, mas pra se chegar na praia tem uns 15 quarteirão Tem sempre um tonto que esqueceu o chinelo e sai correndo pela rua que tá quente igual carvão Tira a camisa pra mostrar a tatuagem, mó bandeira que é colagem na banquinha de jornal Pisa na areia com os pés cheio de frieira, com o basulga do farmeira que não tem mais nem condão Os seis mané, sentiu do litoral, curtindo o Red Hot Bob, vai deixar legal Os seis mané, sentiu do litoral, curtindo o Red Hot Bob, vai deixar legal E quando chega a noite, que é a hora da tarde, que eu vim de papo de cunhaque, bota as penas pra cor Quem me chamou foi o Zé, arrasou o Manu Muteco, descobriu que era pra veco quando fez o cheio Os outros cinco dando ideia, numa gata, querendo levar pra cá, não só queria se dar bem Me convidaram pra dar um colete de carro, chegou lá, tirou o bichado e ninguém combeu de quem Os seis mané, sentiu do litoral, curtindo o Red Hot Bob, vai deixar legal Os seis mané, sentiu do litoral, curtindo o Red Hot Bob, vai deixar legal Os seis mané, sentiu do litoral, curtindo o Red Hot Bob, vai deixar legal Os seis mané, sentiu do litoral, curtindo o Red Hot Bob, vai deixar legal Tchau!